Olá, estamos começando mais um Boletim UFPR, com os destaques da semana na Universidade. Um projeto realizado por docentes da Universidade Federal do Paraná e da Universidade Federal da Bahia foi premiado pela Fundação Carlos Chagas. O projeto Meninas e Mulheres na Literatura, escrita diaspórica em língua italiana, conexão de redes, de saberes e de formação docente, recebeu o 12º Prêmio Professor Rubens Murillo Marques, que tem como objetivo divulgar e valorizar experiências educativas e propostas para a formação de professores de educação básica. O curso Meninas e Mulheres na Literatura foi realizado de forma remota, durante a pandemia, coordenado pela professora de Letras Italiano da UFPR, Paula Garcia de Freitas, e pela docente Cristiane Maria, da UFBA. Parabéns às professoras! Na próxima quinta-feira, dia 8 de dezembro, o Coletivo Multi, do NAPNI, Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Especiais, realizará seu segundo encontro. Com o objetivo de promover a troca de experiências, a união e a garantia do direito ao ensino de qualidade às pessoas com deficiências, o encontro acontece das 14 às 16 horas, no Departamento de Terapia Ocupacional da UFPR. O evento conta com a certificação de duas horas formativas. Para mais informações, você pode entrar em contato pelo Instagram, arroba coletivo.multiufpr. 18 docentes da Universidade Federal do Paraná foram citados entre os cientistas mais influentes do mundo, segundo o ranking da Universidade Stanford, nos Estados Unidos. A pesquisa, que avaliou a influência de produções acadêmicas e científicas ao redor do mundo, classificou 47 paranaenses entre os cientistas com maior impacto global. Dentre eles, os três pesquisadores melhor classificados são docentes da UFPR. Leandro dos Santos Coelho, pós-doutor em Engenharia Elétrica e reconhecido pelo seu trabalho com inteligência artificial, foi o primeiro colocado do Paraná, ficando na posição 3.344 entre mais de 100 mil cientistas destacados pelo ranking. Em seguida, Carlos Ricardo Socorro, doutor em Genética, Microbiologia e Bioconversão. E Alice Marlene Grimm, reconhecida pelos estudos de fenômenos climáticos. Parabéns a todos os cientistas e pesquisadores citados no ranking. O Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciência dos Materiais da UFPR está com inscrições abertas. O processo seletivo para as vagas de mestrado será realizado em três fases. Prova de conhecimentos gerais no dia 3 de fevereiro, análise de currículo e entrevista. Para a seleção de doutorado, apenas o currículo será analisado. Para acessar os links de inscrição, confira o QR Code aí na sua tela. E para mais informações, acesse o site www.pipe.ufpr.br ou entre em contato pelo e-mail www.pipe.ufpr.br ou telefone 41-3361-3308. O terceiro Festival de Ciência, Cultura e Inovação da UFPR foi um sucesso. O evento, que busca aproximar o meio acadêmico da comunidade externa, foi realizado presencialmente pela primeira vez desde o início da pandemia. Com estandes, palestras, atividades culturais e muito mais, o festival integra as atividades de pesquisa, cultura e extensão da Universidade Federal do Paraná. E a UFPR TV foi conferir de perto a programação do festival. Confira a matéria pelo QR Code aí na sua tela. O boletim dessa semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe as nossas redes sociais e o canal da UFPR TV no YouTube. Até semana que vem!